Preste atenção nessa dica especial. Se você está procurando um supermercado especial, venha para o Speciale. Tem tudo o que você precisa e ainda essa comodidade de estar no centro da cidade, pertinho da praia, bem no centro do centro de Balneário Camboriú. A parte de açougue é um açougue diferenciado, todos os cortes especiais, inclusive aves, lombo, pernil, tudo para esta época festiva. Também a parte de mercearia com muita variedade, queijos, panetones, hortifruti, frutas para estas datas festivas, frios, padaria, queijos, castanha portuguesa, é muita variedade para você. Então faça sua compra virtual, especialinete.com.br, teleentrega pelo 3363-8100 ou venha aqui no centro da cidade, especial como você, Especiale, aproveita!